Música Será que eu sou tão ruim a ponto de ter que ser um consumidor da criação dos outros por toda a minha vida? Ou será que eu posso tentar fazer alguma coisa legal? Eu não tinha nada, só tinha um pingo de ideia, mas eu sabia que eu precisava fazer aquele que tem que dar certo. E só ter lutado contra aquele sentimento ruim me trouxe tão longe. E eu sinto vontade de voltar no tempo e bater naquele Mateus que estava lá na cama com medo de sair na rua e falar o que ele queria fazer. E hoje em dia, toda vez que eu estou com medo, eu penso, será que existe algum Mateus no futuro querendo vir aqui me bater por estar com medo de fazer isso? Será que fazer isso não vai me levar muito longe? Eu enfrentava os meus medos, eu me chocava na vida, eu conseguia fazer as coisas e eu ficava um pouquinho mais forte. Que na verdade o que eles queriam não eram os tênis, eles queriam uma voz. Eles queriam a mesma coisa que eu tinha sentido quando eu comecei a usar os meus tênis. Conseguir se expressar através de um produto. Será que eu não posso fazer um tênis muito legal, mas que ao mesmo tempo diga para o usuário, Pô cara, vai lá, sabe? Vai atrás dos seus sonhos. Ou eu saio daqui e tento achar alguma coisa que eu ame, que vai me fazer feliz todo dia, ou eu nunca vou conseguir ter uma vida alegre. Durante o tempo, meu produto foi se desenvolvendo em paralelo com o meu conhecimento. Eu tinha sofrido os problemas pela resolução deles e eu tive que trabalhar um cara melhor. Eu vi que na verdade as pessoas estavam querendo me ajudar, estavam comprando meus produtos, de uma forma que eu falava do que eles significavam para mim. A minha maior luta foi tentar conseguir vender o mesmo grau de exigência dos caras que faziam meu tênis, que eu queria que os tênis tivessem. Como é que tu chega em uma fábrica que está acostumada a fazer um produto C, diz para ele que o teu tem que ser a mais em uma produção desse tamanho. Uma forma que eu consegui fazer isso foi vendendo o sonho e vendendo a minha paixão. Foi chegando para os caras e falando que isso é a minha vida, isso é muito, muito, muito importante para mim. Nessa época, a minha empresa era a porta-mola do carro. Eu me lembro, tipo, suando, chorando, porque eu ia até que é um maio, a fábrica estava fechando, e era sempre uma coisa como sempre. Tudo da verdade. Eu teria que me transformar, porque eu não era um cara bom em negócios, eu não era um empreendedor que vendia limonada, que eu não era pequeno. Eu comecei a vender livro de contabilidade, de finanças, de tudo. Dia para a noite eu estava em um site global e eu comecei a receber o dinheiro do mundo inteiro. Foi nesse momento que eu vi que os sonhos eram muito feliz. porque eu tinha um dever novo sozinho, me arregando umas malas, sempre, muito dinheiro, muito tanto, defando bola nas costas todos os dias. Eu chego aqui e o que eu mais sonhava aconteceu. A gente adora achar que a gente tem que esperar o momento certo para fazer as coisas na vida. Isso não é um certo nunca, 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 eu achei. Infelizmente, nunca vai chegar alguém na porta das casas e falar, Você lembra aqueles sonhos super foda que tu tem? Aqui, olha, nessa caixa, você pode pegar. Tem uma frase da Ellen Keller que fala que a vida é uma grande aventura ou não é nada. É o que você prefere. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.